Olá, olá, sab... peraí... Sabicas do Rodrigo Games. Isso aí. Hoje nós não podemos falar a letra E. Se eu falar E, automaticamente eu vou ter que fazer isso daqui. Dá um barra kill. Barra kill. Exatamente isso. Vou dar um barra kill, gente. Ih, não sei falar o E. Falei, mas eu tô falando o E da apresentação, no início. Ah, lembrando, deixa o like e se inscreve no canal pra gente continuar. Desafio comissando em 3, 2, 1 e valindo. Tem ovilhas. Falou. Tem ovilhas. Comissando de... Antes, antes, antes com o I, eu quis dizer, antes com o I. Achei o fila. Eu falei antes, vai dar antes com o I, eu quis dizer. Achei. Eu falei dizer, eu falei dizer, cara. Achei. Eu falei assim. Que você falou vila. Vila. E muito difícil. E muito difícil. Madira. Parece. Que com I. Que com I. Ar. Pare. Parece que estou... Não, estou. Estou com I. Estou com I. Vou. Falando. Criar. Outra língua. Vou criar crafting table. Criei. Criei duas. Cara, eu falei crafting table. Table tem E no fim. Muito bem. Cadê meus itens? Cadê o Gu? Está aqui, olha. Não pega meus itens. Estou aqui, estou aqui. Gu. Oi. Quis. Criar. 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 Importante. Importante. Você falou importante. Eu também. Mano, vou pegar crafting table. E o... Você... Lindor. Não. Configurou... Certo. Vici não... Não. Não configurou certo. Por quê? Certo não, velho. Por quê? Sabe por quê? Já. Por quê? Por quê? Por quê ficar mais difícil do que já está? Parece que vici está com i falando outra língua. Você, você. Achei um portal. Achou um portal? A-Bin... 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 Donado. Aonde? Ruim. Ali. Vici. Parice. Você. Parice. Parice. Que... Um robô falando. Parice que... Estou... Gagou. Vi... Tint... Tintar. Tint zumbi. Tintar. Aqui embaixo. Fiz... Fazer... Cama. Você... Você está... Cheio... Você está cheio de material. Não! Perdi de novo. Você... Falou... Palavra. Qual palavra? Não posso falar. Você falou em você. Mas não... Caramba... Cheio... Agora eu falei sério. Quanto item? Quanto item? Você perdeu. Vamos... Bati... Um... Ouvi... Es... Que lito. É... Piri... E... Gozo. Aranha. 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 Tinha aranha. Tinha aranha. Cuidado. 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 Vai lá. B... L... Z. Você. 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 Ah, falei você. Você está só letrando. De novo. Tem que dar dois quilos. Vai falar em dois quilos. Me... 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 Tito. Me... Deus. Morri. Olha. Morri e caí. Pra isso. Olha pra isso. Cadivo. Cadivo. Tio. Ai, me... Deus. Me... Deus. Deus é com... 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 Eu... 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 Falou... Com... I... 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 Mati o porco. Mati o porco. Ok. Mi... Deus. Mi... Deus. Digo. Você falou com E. Vale a morrer. Não. Não. Eu... Eu não... Eu não preciso morrer. Eu te corrigi. Senão você nem ia ter morrido. Né? Né? Com E. Não vai. Vai. Tá ficando legal. Vai. Mas quando... Você pode... Ó. Não vai... Ó. Não vale morrer quando for corrigir o outro. Porque se o pessoal não percebe o que ela falou. Você pode falar daí. Vai. Isso tá... Vai estar na regra. Vai. Ok. Ó. Mas antes da gente continuar esse desafio. Respira. E deixa seu like se inscreve no canal. Hein? Isso aí. Bora lá. Vamos voltar. Desavio. Valendo. De novo. Ei. 3... 2... 1... Vi lindo. Vi lindo. Vi. Vi. Valendo. Valendo. Você falou... Isso. Isso. Muito. Raí da montanha. Lindo. Da montanha ou do morro? Peguei. Não sei. Mil. Certo. Certo. Itens. Vou subir a montanha. Espada. Sua... Is. 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 Espada. Is. Mi. Espada. Está... Quase... Que... Brando. E eu não tenho espada. A... Minha... Espada de ouro é... Pouco... Saca. Que... Língua... Você... Está... Falando. Grigo. É grigo. Gringo. 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 Sab... Picas. Esse... Barra aqui. Falei. Esse. Esse. Esse... Foi... O... Vídeo. 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 Vodô. Vídeo. Então... Ent... Então... Ent... Guixa... Eu vou falar no início. Su... Su... Lai... Lai... Like... E... Like... E... Like... E... Se... Se... Inscreva... Se... Inscreva... No... Canal... E... Tchau... E... Ativa... O... Sininho... Tchau... Fui... Estou... Gabo...